Porto Rico Radiotelescópio de Arecílio O que é que é? Cara, trabalhar até tarde não te deixa mais esperto que a gente Oi Oi, Rajesh Seu monitor está com defeito Manda um e-mail para o Ed Para ele trocar seu monitor Valeu, Noor Não é a tela O que será? Um problema na antena? Vai ver um passarinho pousou nela Não, não Cara, isso é loucura Será que... É melhor acordar a doutora Pichotto O que foi? Matéria escura Me passa a triangulação Ai, meu Deus O que foi? Vem na nossa direção Sou a doutora Pichotto Liga para o pentáculo Desastre na Terra UB Lamar Mãe Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, você viu minha lanterna? A grande, de metal? Esta aqui? Nossa, foi mal. Tenho que ir ao treino do Rick e acabe a minha hora. Tente relaxar a Matt. Isto é para ser divertido, lembra? Eca, que nojo. Nojo? Você é nojenta. Não, você é. Não sei, já já você vai querer dar uns amassos. Nunca. Cassie pode chamar sua irmã, seu pai está pronto para sair. Kaylee! O que? Tem certeza que não quer a nossa companhia? Na verdade, não tenho, não. Sabe como é? Eu acho melhor você ficar aqui e passar um tempo com as meninas. O meu filho está com um caso sério de aborrecência. E precisa muito de... Um tempo a sós com o pai, eu acho. Espero. Só tenho certeza de uma coisa. De que eu te amo. Eu também. Está saindo? Ah, eu estou. Eu vou buscar o Rick no treino. Voltamos domingo à noite, ok? Vem cá. Ah, um abraço. Ok. Olha, lá não tem sinal de celular, então... Vamos usar o walkie-talkie? Eu não uso aquilo desde que eu tinha a idade dela. E eu nem sei onde está. Tá bom, então. Tenha um bom final de semana e se comportem, hein? Tá bom? Tchau. Eu te amo. Até domingo. Tchau. E aí, o que vamos fazer amanhã? Jogar vôlei? Motocross de novo? Que tal a gente escalar? Manicure. Montanhas de São Bernardino, nordeste de Los Angeles. Filho, larga esse telefone. Você não falou nada desde que entrou no carro. Não acredito que você venha me buscar nesse trambolho. Por que você comprou esse carro aqui? Porque a gente precisava de um transporte para acampar e um veículo militar usado era muito mais barato que um novo. Além do mais, esse jipe vai para qualquer lugar e faz qualquer coisa. Tá. Mas por que você tinha que me buscar na escola? Todos os meus amigos acham que... Eu sou um pai maneiro? Um terror para o meio ambiente. Sabia que esse carro faz 4 quilômetros por litro? Você achava legal quando nós compramos até ajudou a consertar ele, lembra? Eu tinha 10 anos. Só te passei as ferramentas. Bom, a Joana gosta dele. Olha, Ricky, a sua mãe já se foi faz um bom tempo. Nós somos pessoas fazendo o melhor que podemos, ok? Você está sendo um clichê também de adolescente revoltado. Bom, pelo menos eu acho de acordo com a minha idade. Isso é um zero sim. E está acelerando a 0,5C. Isso é impossível. Rajesh! 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 Está vindo rápido para cá. Como é que pode? Culpa da gravidade. Está a menos de oito horas. Bom, o secretário de defesa, o consultor científico do presidente, o diretor da NASA, o diretor de pesquisa de propulsão a jato, dezenas de grandes cientistas pelo mundo e eu concordamos. Não há nada a fazer para impedi-lo. Nada. Eles colocaram o exército em alerta, acionaram todos os militares e colocaram os planos do governo em ação. Mas não tem como impedir o que vai acontecer. Não temos que avisar a todos? Evacuar a cidade? Só causaria pânico. E o que vai acontecer? Eu não tenho certeza. Mas acho que vamos saber exatamente como os dinossauros se sentiram. Tá, mas o que a gente faz, professora? Liguem para a família. Se conectem com todos os observatórios, estações terrestres, monitores do mundo. Colham informações. Vamos aprender tudo sobre matéria escura. Pode ser nossa última descoberta científica. Essa época do ano é boa para pescar. Eu posso te ensinar alguns golpes de jiu-jitsu que você sempre quis aprender quando eu fazia aula. Isso foi antes de eu descobrir que a sua professora ia morar com a gente. Toma minha ajuda. Tá bom. Daqui a seis quilômetros, você vai virar à direita, numa estrada de terra. Parece promissor. Estrada de terra? Parece uma aventura. É. O trânsito no centro da capital ficou parado por horas, graças a uma mobilização de prevenção a desastres. A polícia não quis comentar ou dar explicações sobre o porquê esse exercício não foi anunciado com antecedência. Além disso, o presidente deixou a Casa Branca hoje para fazer uma visita não agendada a Camp Davidson. O porta-voz da Casa Branca afirmou que a viagem é uma folga necessária para o presidente passar um tempo com a família e amigos próximos. Não, vamos tentar montar isso. Sabe o que fazer? Vem, me ajuda. Não começamos bem. E a escola? De boa. Só isso? Não vai me contar mais nada? Não. Está calor, não é? Está. É. Ok. Então, lembra? Ontem eu fui fazer compras. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Isso aí está certo? Está. E eu estava no caixa. E o caixa me perguntou se eu queria levar leite em uma sacola. Eu respondi, não, eu prefiro levar em caixinha. Está falando sério? Qual é? Se anima um pouco, pode ser? Está tentando estragar a nossa viagem? Vamos lá. Puxa. Até que enfim. Estou sem sinal. Esse era o objetivo. Eu quero conversar com você durante a viagem, Ricky. Conversar sobre o quê? Se casou com ela porque quis. E eu e as garotas temos que aceitar isso. Olha, eu acho que você ia gostar dela se desse uma chance. Está bom. Pescaria amanhã? Pode ser, pai. Boa noite, Ricky. Boa noite, pai. Vai. Música Música Vinte segundos. Vai cair no norte do Alasca. Estou recebendo um vídeo da estação espacial. Põe na tela grande. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ai, caramba. Atravessou o planeta. Ali. Os sensores sísmicos do planeta inteiro. Tchau. 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 Socorro. Cassie, Cassie, eu estou aqui. Você está bem? Kaylee. Vem cá. Dá a mão, dá a mão. Eu te ajudo. Esse foi muito forte, né? Eu não sei. Joana. 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 Oi. Eu estou aqui, fiquem calmas. Você está sangrando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Está tudo bem, está tudo bem. Fica calma, é só um machucado. Não é tão grave assim. Você só precisa usar a roupa para fazer pressão nele. Está tudo bem. Olha, eu caí de moto uma vez e sangrou bem mais do que isso. Depois de um tempinho, para de sangrar. Você consegue achar um pedaço limpo da sua roupa e pressionar? Que roupa é essa? Eu, é... Eu, eu, eu peguei essa e eu... Continua pressionando. Cassie, Cassie, você está bem? Você se machucou? Eu não sei. Consegue mexer os seus dedos? O quê? Mexe os dedos dos pés e das mãos. Você conseguiu? Doeu? Não, não doeu. Ok, você tem que puxar isso para fora, tá? E depois, sugar o seu dedo e cuspir, ok? Vai, você consegue. Vai. Vai. Vai, muito bem. É isso aí. Agora aperta com o dedão. Faz pressão com o dedão no machucado. Está tudo bem, mas isso vai continuar acontecendo. Temos que sair daqui. É, nós temos. Eu vou tirar vocês daqui e aí nós vamos atrás do seu pai. Não é melhor a gente, é de escada. Olha, a gente tem um problema. Mas vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. Só... Só... Fiquem calmas e façam o que eu mandar. Tá. Mãe! Mãe! Nachil! La sua mão, tá? Não! Dê que... C�ze! E aí? Não, não, não. Vamos lá. Sobe, sobe, Rick. Não, não consigo. Consegue sim, você precisa. Vamos! Sobe! Vem! 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 Vamos! Vamos, Rick. Vamos, tem uma porta ali. Vamos nos apanhar ali e descansar. Mas você precisa subir, ok? Vamos! Vem! Temos que continuar subindo, Rick. Não dá. Alguém tem que vir ajudar. Não, temos que continuar, ninguém vai vir nos ajudar. Temos que continuar. Eu nunca devia ter vindo acampar. Como que é essa, Rick? Isso vai acontecer. Eu achava que você era um herói. Eu achava que você conseguia fazer qualquer coisa. Eu achava que eu sempre estaria seguro com você. E agora você é só um estereótipo de crise de meia idade. Você vai acabar matando a gente. Olha, Rick, não importa o que eu tenha feito, não importa o que eu pareça. Eu ainda sou a mesma pessoa que eu sempre fui, ok? Eu ainda sou o mesmo pai que eu sempre fui, ok? Eu nunca vou deixar nada acontecer com você. Cuidado! Rick! Rick! Você está bem? Rick! Para, para, para! E agora? Meu celular. Emergência, sem sinal. Liga para o papai. Pai, sem sinal. As torres de telefonia devem ter quebrado com o terremoto. Podemos tentar pedir socorro de novo. Pode ser. Escreva a sua cabeça. Ok. No três. Um, dois, três. Socorro! De novo? Socorro! Já sei, pego o vergalhão. O que? Aqui, a barra de metal. Uma alavanca. Isso. Agora, enfim, embaixo do concreto. Não me acerta. Não vamos conseguir, precisamos de ajuda. Não dá tempo, o prédio pode desabar. Meninas, vai ficar tudo bem. Só precisam soltar a minha perna. Aí a gente vai descer a escada, sair do prédio e pronto. Ok? Você só tem que ficar calma pela sua irmã. Tô legal. Vamos lá. Meninas, isso não é nada demais. Quando escalei o Nepal, a minha amiga teve o braço arrancado numa avalanche. Eu tive que carregar ela montanha abaixo. Mas aí fomos até o hospital, eles recolocaram o braço no lugar e ela ficou bem. Eu desci uma montanha. Nós só temos que descer uns lances de escada. Carregou o braço dela também? Não. Foi ela que carregou com a outra mão. Legal. Vamos. Espera. Quando a perna soltar, eu posso sangrar mais. Vou precisar de um curativo. Mas a gente não tem nenhum aqui. Kaylee, eu preciso que você arranque a sua banda. É claro que não. Essa blusa é nova. Por que não pega dela? Desculpa. Não consigo. Só precisa tirar a blusa e usar as duas mãos. É que eu não estou usando nada por baixo. Kaylee. Escuta. A gente vai olhar para o outro lado. Não é, Cassie? Ilumina aqui para mim. Não é, Cassie. Porque ela está estimada. Então, tipo de água, pode olhar para o outro lado. É. Amém. Toma. Obrigada, Kay. Ok. No três. Um, dois, três. Continua. Continua. Pode voltar. Ah! Ah! Toma. Vamos sair daqui. Vai, Kaisa. Vai, Kaisa. Vai, Kaisa. Está todo mundo bem? Eu acho que quebrei o braço. Ou não, não quebrei. Temos que reiniciar tudo para ver o que aconteceu. Contam com a gente para fornecer os dados. A transmissão da estação espacial vem por aquela antena. Ela pode estar funcionando. Meu Deus. Aqui é Richard Poe para a rádio KGSK às 11h38 da frequência AM. Hoje é um dia sombrio para Los Angeles e, pelo que entendemos, pro mundo inteiro. Hoje, às 6h23 da manhã, a Terra foi atingida por um objeto que veio do espaço. Los Angeles registrou um tremor de pelo menos nove na escala Richter. Os serviços de emergência estão respondendo, mas estão sobrecarregados. Vários prédios desabaram pela cidade. Os incêndios estão saindo de controle. E saques em larga escala estão sendo reportados. A Casa Branca, o Capitólio e o Monumento de Washington foram destruídos. Porém, o presidente estava inquietado durante o desastre e está salvo. Filipenses estão inconveniçando com o Alguém por um número de três campos. Foi o Assocales estão permitindo Que 힘ja ija? Que eles afUhmam, que eles são capazes, São Paulo e Doassos, que eles são permitindo um exame de pobreza. São Paulo e Doassos. São Paulo e Doassos, Eu fiz em alguma coisa. Acho que cortei meu pé. Eu sei, meu bem, nós também. Mas temos que continuar, tá? A gente cuida disso quando sair daqui. Você tá bem? Tô. Fiquem aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Ele tá morto? Tá. Não olhe pra ele, tá? Ele deve ter caído da escada. É triste, mas ele não pode nos machucar. E se a gente não conseguir sair? E se a gente morrer? Eu queria que o papai estivesse aqui. Não, nós não vamos morrer. Vamos continuar descendo a escada. Depois vamos atrás do papai. E se tiver pra gente morta? Fica calma. Cassie, olha pra mim. Você só tem que ir atrás de mim. E continua andando. Aí nós vamos sair daqui. Vamos atrás do seu pai. Pessoas mortas não fazem nada. Vamos. Venha. Eu acho que são os vizinhos. Vamos. Vamos. Vamos, Frank. Cuidado, 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 cuidado. Eu te peguei. Eu peguei você. Vamos. Estão bem? Estamos. Sim. Tá bom. Eu vou tirar vocês daí. Oi. Olá, tem alguém aí? Quem tá aí? A hora e mei? Cassie, graças a Deus você tá bem. A sua irmã tá com você? Oi, mei. Oi, meu amor. Ah, você se cortou? Eu tô bem. Tá tudo bem. Vamos sair daqui. Estamos tentando entrar. É o único jeito de descer. Vamos, me ajuda a empurrar isso. Vamos. Vem pra cá, Cassie. Você tá machucada. Eu sou a Aurora. Eu sou a May. Pegamos vocês. Vem. Vamos. Vem. Vamos. Caramba. Olha, Ricky. Me desculpa. Você tá bem? Tô, tô. Acho que tô. Deixa eu ver. Quantos dedos? Ah, só um. Ok, segue, meu Deus. Tá bem? Eu tô bem, pai. Tô bem. Eu tô bem. É sério. Ok. Ei, obrigado. Ah, tudo bem. Sem problema. Ah, que baita terremoto, hein? Deve ter sido um nove. Eu nunca vi nada parecido. Será que chegou na cidade? Boa pergunta. Olha, eu tenho uma calça extra aqui. Pode usar, se quiser. Ah. Obrigado. Alguém aí? O senhor tá bem? Senhor? O meu nome é Roberto Gianelli. O senhor é quem já tá velho. Você não acha que eu sou velho, né? Hã? Tudo bem, moça. Velho pra mim é só depois dos noventa, não? Ainda falta um pouquinho pra mim. Hã? Oh, isso aqui é visto. Cinco anjos descendo do paraíso. O que tá fazendo parado aí, senhor Gianelli? Temos que sair desse prédio. Ah, você tem razão. Com certeza. Eu saí do meu apartamento sem problemas. Aí vim pra escada e o que aconteceu é que... Que... Eu não consegui descer, então pensei em descansar. Vamos, vamos andando, senhor. Temos que sair daqui antes que o prédio desabe. É, ouvi as notícias no meu radinho antes da bateria acabar. Eles disseram que esse pode ter sido só um abalo e que a cidade inteira pode vir abaixo. Eles falaram que pode até ter um maremoto. Ei, tá tudo bem. Tá tudo bem, Cassie. Estamos quase lá. Ei, ei. Calma, mocinha. Fique tranquila. Vamos sair daqui rapidinho. Entendeu? Eu garanto. Agora vamos. O que a gente faz agora? Tenta ligar de novo. Espera. Desliga o lanterno um pouquinho. Que coisa? Olha só, chegamos. Nós só temos que tirar isso do caminho. Vamos. Já fiz uma aula de Kaffe Magal uma vez. É só isso. Eu dou aula de Jiu-Jitsu. Me aviso se quiser. É o fim do mundo. Está se promovendo? Kelly! Está tudo bem. Eu passei. Não é tão longe. Vamos. A gente está quase lá. Oh, eu já passei por buracos menores que esse. Mas foi há 60 anos. Vamos te ajudar, Roberto. Eu puxo. Vou te empurrar. Cuidado. Pode deixar. Obrigado. Pronto. Lá vou eu. Você é a próxima. Não, você é a próxima. Eu não quero ser responsável pela perda da segunda mãe delas. Vai, madrasta malvada. Tá. A minha perda. Eu sou Rod. Rodney Jax. Matt. Matt Mason. Esse é meu filho, Rick. Cara, você salvou a gente. Não, não, não. O seu pai salvou a sua vida. Eu só dei uma força. Não, ele está certo. Obrigado. Bom, estou precisando de uma carona. Uma árvore amassou o meu carro. Eu parei quando ouvi vocês gritando. Tudo bem, faremos o que for preciso. Aí sim, valeu, hein? A estrada está bem esburacada. Seu carro é 4x4? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ah, bendito, 4x4. Ah, bendito, 4x4. Não. Voltamos a ir. Vem, voltamos a ir. Pode ir, eu alcanço. Vem, eu já estou indo. Vai. Deixa ela, moça. Ela só precisa de um minuto. Vamos, Joana. Tudo bem, então. Vamos por ali. Vamos, Joana. Então, a matéria escura passou pela terra, abriu um buraco, mas não teve explosão? Pois é, mas isso não faz o menor sentido. Agora não. Mas quando estudarmos a telemetria, vamos entender. E vamos aprender sobre a gravidade e a natureza do universo no processo. Parece uma bala que furou uma gelatina. Só que a terra tem um núcleo líquido. Tá, como assim? Como se fosse uma trufa? E agora? O recheio está saindo pelo buraco. Isso é bom, né? É o calor do mágima do núcleo que me preocupa. Olha aquilo. Qual a altura da onda? Aqui é a doutora Pichotto em Arecibo. Estamos rastreando um mega tsunami vindo do Ártico pelo Pacífico. Tem mais de 30 metros. A altura estimada da onda de pelo menos 30 metros. Meu Deus. Ele pode acabar com a costa do Pacífico. O que é isso? Sebaix. Não, o que disse isso aí? Ela está com a amiga dela. Amiga? Quis dizer esposa. Acho que sim. Temos que levar vocês para o lugar segundo. O quê? Não, o papai disse que durante a emergência nosso ponto de encontro é em casa. O Matt não está aqui, a sua casa já é. A gente vai ficar num lugar por perto. Quando ele vier, a gente vai se encontrar. Será que teve um terremoto nas montanhas também? Eu não sei. A gente tem que sair da cidade. A polícia não vai dar conta disso. Isso é verdade. Já já o pessoal vai perceber que pode fazer o que quiser. Até a comida e a água vão ficar escasso. Não, não, não. A gente vai ficar aqui. Anda. Anda, vamos. Não! A gente tem que ficar aqui. Eu podia ter trazido aquele walkie talk comigo. Eu mesmo. O Matt tem aquele rádio velho no carro. Se a gente achasse um walkie talk, teve uma loja de eletrônicos por aqui. Entende? Vamos até lá? Tá bom. Tá, rápido. Vamos. Vai. Vamos. Cuidado! Rick, liga pra Joanna. Meu celular tava na barraca. Droga, o meu também. Usa o meu. Eu não lembro o número dela. O quê? Tava salvo. 310226. Nem assiste. Não tem sinal. Ok. Liga a frequência de emergência. O terremoto de magnitude 9,2 da escala Richter atingiu Los Angeles. Também recebemos relatos de outros países que indicam que este pode ser um desastre global. Houve um apagão geral em Los Angeles e estamos recebendo relatos não confirmados sobre um movimento de larga escala. As autoridades estão instruindo os cidadãos a se protegerem onde estiverem e evitarem cidades grandes. Recebemos alertas de um rádio amador sobre um meteoro que atingiu Los Angeles. Acho melhor ficar por aqui. Não, eu não acho que eu não tenho isso da estado. Olha, não importa. Temos que buscar as meninas, tá bom? Liga na frequência de ondas curtas. Vai, filho. E é o que eu sempre disse todos esses anos. Alguma coisa desse tipo ia acontecer. Minha civilização ia acabar rapidinho. Alô, alô, tá me ouvindo? Alguém aí sabe o que aconteceu? E agora o governo vai aplicar a lei marcial começando a nos controlar. Você vai ver. Tenta 2160. Tá bom. Pronto. W9GFO, W9GFO. Aqui é W7THX. Tá na escuta? Eu tô vendo que ela vai lembrar o código. E aí, olá. Kayleigh Mason. Aqui é o papai. Tá na escuta? Talvez pegue quando saímos da floresta. Desde alguém. Alguém za me escuta. Tem alguém ali! Eu preciso deandos. Tem alguém. Eu tô falando o bolo. Vem com alguém. Pegando. Vem com alguém. Tô falando. Vem com as danças. Parece que evacuaram a cidade inteira de uma vez. Meu Deus. W9GFO, Joanna, Kaylee, é o Matt, estão me ouvindo? Fácil, nunca vamos chegar em casa. Ah, não, é só não. A gente tem que chegar. Eu estava estudando essa montanha, eu sou geólogo da Caltech. Se ela continuar tremendo assim, a gente vai ter um sério problema aqui. E se a gente pegar um atalho? Boa ideia, filho. Por onde? Por ali. A gente vai começar a roubar também? Vamos voltar aqui para amanhã. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vem. É bem ali. E agora? Alguém tem um... Um clipe de papel, um grampo. Isso. Ah, que beleza. Ótimo. Licença, licença. Dá licença. Pronto. Ok. Isso aí. Eu não nasci velho, sabia? Podem ir. Vocês primeiro. Gente, eu estou com um mau pressentimento aqui. Então acelera. Aqui diz que tem que ter licença. Eu tenho uma. Aqui é W9GFO, chamando W7THX. Câmbio. Mandou bem. É que passar naquele teste foi uma das últimas coisas que fiz com a minha mãe. W7THX está na escuta. Pai. E se a gente tentasse lá em cima? Vai ficar tudo bem. Aqui é W9GFO, chamando Matt Mason. W7THX, câmbio. Kane, é você. Ah, pai. Que jipe bacana, hein, amizade? Queremos ele. Filho, fica no carro. Não sai. Vocês dois, saiam. Oi, eu sou o Matt. Esse é meu filho, Rick. E esse é o Rodney. Tá bom, sem apresentações. Eu falei para sair do carro. Olha só, nós temos um guincho aqui. Podemos te ajudar. Eu posso tirar a sua caminhonete da vala. O nosso radiador quebrou. Você teria um... A caminhonete vai ficar lá, Oliver. A gente vai pegar o seu jipe. Parem. Na boca. Mas a gente só tem que encontrar... Cala a boca, Oliver. Por favor, não faça isso. Nossa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Por que você parou? Pai! Pai, não. É o certo a fazer. Vamos. Por que você está fazendo isso? Os filhos têm que ser a prioridade. Larguem as armas. Podem entrar, mas larguem as armas. Não, não. Muito obrigado. Não é um bocado. Não é um bocado. Ei, não. Vai embora. Ele está na escuta? Cadê a outra caminhonete de vocês? Ele está em campo aberto, está usando a frequência certa? É um desastre mundial, foi um meteoro que ainda... Pai, é que é Kane! Câmbio! Caramba, eu não devia ter saído da aula de zumba! Senhor de anel, eu posso dar essa zumba com o senhor quando quiser! Devia ter ido com suas filhas, eu estou bem, vai! Elas não são minhas filhas! Não são! Vem! Pode ir! Dá pra fazer reserva em hotel com essa coisa? Vamos precisar de férias depois disso! Que tal irmos pra Disney? Que idiota! Olha em volta! A Disney já era! O que? O que? Olha só, o mundo todo está ferrado! A Terra foi atingida por um meteoro, sei lá! O mundo todo? O mundo todo não, Cassie! A gente sabe que seu pai está bem, já falamos com ele! Tenta de novo! E0W9G, E0W7DH eSkale, você está na escuta! Meu papai! Papai! Pai! Você está bem?! E o Ricky? Fique tranquila! Estamos bem, você está com sua irmã? A Joanna está aí? Tá, tá sim, estamos juntas, e o prédio desabou! O que? Diz que o prédio desabou, está todo mundo bem e ninguém se machucou! Matt! Matt! Estamos juntas, estamos bem, cadê você? Eu estou voltando da montanha. Estou pegando uma parada e estou chegando rapidamente. Matt, não é seguro na cidade. Está cheio de escombros e as pessoas estão descontroladas. Tenho que levá-las para um lugar seguro. O quê? Um lugar seguro? Cadê vocês? Matt, fala comigo. Matt, cadê você? Matt, está me ouvindo? W7THX, aqui é a Kaylee, câmbio. Eu sei onde ele está. Ele está vindo pela Rota 38. Nós temos que ir naquela direção. Vamos. Não, o papai disse para ir para casa. Ninguém entendeu o que ele disse. Joana, o seu carro não está, tipo, embaixo de um milhão de quilos de concreto? Como a gente iria para a estrada? Que tal a gente tentar encontrar bicicletas? O que eu queria era poder fazer alguma coisa. Os alertas de tsunami estão sendo ativados. O serviço geológico está monitorando os tremores sísmicos. O exército está se preparando para se mobilizar e prestar socorro. Nós somos apenas um observatório. Estamos observando. Eu sei, eu disse que eu queria poder fazer alguma coisa. Tem tanta gente que deve estar morrendo agora. Então, me conta, por que você se chama Rajesh Vasquez, a sua mãe é indiana e seu pai mexicano? É. E se você tem origem chinesa, provavelmente da província de Shandong, por que você se chama Noah Smith? Noah Smith é um nome chinês muito tradicional. Eu fui adotado. Entendi. E vim da província de Jiangsu. Ah, ok. Ok. Que bom que a gente esclareceu isso. Concordo. O que foi? Os satélites meteorológicos estão loucos. Parece que a massa superaquecida de ar criada pelo magma saindo pelo buraco está carregada negativamente. E isso está provocando descargas eletrostáticas na termosfera. O que isso provoca? A maior tempestade elétrica. Aviso o Pentágono. Está acontecendo igual do outro lado do mundo, com uma carga positiva. O encontro com o resto do grupo fica uns dois quilômetros daqui. Aquele cara não vai mais criar problema, né? Você salvou as nossas vidas, mesmo que sem motivo. Você sabe o que faz e esse veículo pode ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. São bem-vindos no meu grupo. Todos os três. Nós temos um abrigo no deserto, um antigo sino de meses. Temos arma, comida e água para anos. Não, tem que encontrar minha família, obrigado. Bom, eu vou insistir. Traga sua família. Eu vou com você. Se o que nós ouvimos aconteceu mesmo, as coisas vão piorar muito antes de melhorar. Terremotos, vulcões pelo mundo todo. Tem muita cinza e poeira no céu. Elas podem causar um inverno pesado. Além disso, estamos em um apagão. Vai levar anos para restaurar a energia do mundo todo. E eu tenho certeza que os idiotas vão usar isso como desculpa para começar uma guerra. Acho que um abrigo, um abrigo no deserto é uma ótima ideia. Não dá para saber o que vai acontecer. Acho que foi isso. Só atingem a superfície quando os vulcões explodem. Peraí, tem fluxo através do manto? Eu perdi a telemetria. Eu também. Estragou o nosso satélite. Estroca! Não é ali que o papai está? Claro que não, meu bem. Não se preocupe com seu pai. Ele sabe se cuidar. Temos que sair desse telhado. Mas daqui dá para ver o nosso prédio. A gente vai saber quando o nosso pai voltar para lá. Mas nós precisamos de proteção. Vamos. Meninas, não podemos ficar aqui. A cidade é o pior lugar durante o desastre. Tem muitas pessoas aqui. Pessoas desesperadas. Entenderam? Olha, quem e você sabe o que acontece quando as pessoas perdem o controle? Eu sei do que está falando, mas a gente tem que encontrar o papai. E nós vamos. Só temos que ir até um lugar que pegue um sinal de rádio melhor. Temos que continuar indo até mais perto dele. Matt! Matt Mason! Está na escuta! W7! Não, não dá! Vai! Vai aqui, a Kaylee! O que aconteceu? Cadê a caminhonete? É uma longa história. Esse é o Matt, o filho dele e o Rodney. Nos salvaram da lava. Lava? É, está vindo para cá. Temos que ir. O Rodney vai ficar com a gente. Convidei o Matt e a família dele. Ok. Todo mundo lá para trás. O que aconteceu com ele? É uma longa história. Se você encontrar sua família, fala com a gente em 3,4 MHz. Obrigado. Não, eu agradeço. Vamos lá. Boa sorte. E se cuidem. Você também. Obrigado por salvar nossas vidas. Foi um prazer. Vamos. W9G, a Fiona, escuta. Como vamos chegar até elas? Lembra o que eu falei para fazer em casa de minha gente? Você encontraram em casa? Com certeza elas lembram também. Tá. Ninguém protege as meninas como a Joana. Ela é feroz. Ser feroz é bom? Ser feroz é muito bom. Ela só está tentando te proteger. Ela sempre está te protegendo. E por que só proteja ela e nunca a mim? Desde que você apareceu, eu só liga para ela. Eu... Eu só estava tentando tratar você como adulta. Achei que era o que você queria. Você sabe que eu saí ontem. Mas nem se importou. Você nem falou nada. Eu... Eu só... Queria que ele não tivesse casado com você. Eu... Eu achei... Eu... Eu só queria ser sua amiga, Kaylee. E não te julgar. Olha, eu sei que eu nunca vou ser a mãe de vocês. Então eu tentei ser uma amiga. Não, não. Você não entendeu? Eu preciso de uma mãe. Principalmente agora. Que nem pai eu tenho. Este é o sistema de alerta de emergência. Isto não é um teste. Após o impacto no norte do Alasca, um alerta de tsunami catastrófico foi emitido em toda a costa oeste dos Estados Unidos. Uma onda de mais de 30 metros pode inundar as áreas costeiras, chegando a até 50 quilômetros em terra. O noroeste do Pacífico será atingido por uma tromba d'água eminente. O sul da Califórnia, incluindo Los Angeles, será atingido pela onda dentro de 30 minutos. Os cidadãos devem se abrigar no alto e vejantamente. Este é o sistema de alerta de emergência. Isto não é um teste. O que vamos fazer? Não adianta ter um carro. As estradas estão paradas. Tem trânsito para todo lado. Vamos. Se a gente for embora, como vamos encontrar o papai? Não temos tempo para isso, Cassie. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Podemos ir para o aeroporto ou achar um helicóptero. Ossos. Pilota também? Não. Ossos. Aquilo ali resolve. Hã? Ótimo. Vamos, meninas. Temos que descer. W7THX. Aqui é W9GFO. Alguém lhe escuta? Matt, tem um tsunami vindo em direção a Los Angeles. Estamos fugindo. Me encontra na colina do nosso terceiro encontro. Repito. Me encontra na colina do nosso... Primeiro piquenique. W9GFO, desligo. Senhor Janelli, vamos! Espera, 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 espera. É o seguinte. Eu sei que eu não vou conseguir andar de moto pela cidade no meio desse caos. Não consigo tirar a moto da garagem e nem passar por aquela escada. Eu ajudo o senhor. Vou atrasar vocês. Mas... É, escuta. Você tem duas meninas para cuidar. Então não se preocupe comigo. O senhor vai morrer. O que está acontecendo? Escuta. Mas... Olha aqui. Pode deixar. Eu vou ficar muito bem, ok? Muito obrigado... por me tirar daquelas escadas escuras. Acho melhor pegar um pouco de sono, não é? Vamos! Pode ir. Agora acho que tudo valeu a pena. Vai. Mas e ele? Cassie, vem comigo. Kaylee, sei qual motocross. Essas motos não são muito diferentes da nossa. Relaxa, deixa comigo. Chegaram atrasadas. As motos são suas? Agora são. Sem gracinha. Vou levar outra para o meu amigo. O que você acha da gente fazer um acordo? Eu vou com você. Faço companhia. Só você. Eu não quero crianças me atrasando. E... Eu acho bom você ser agradável. Eu acho que não está em uma casa. Vamos! Vamos! Ah, meu Deus. Você é tipo a Mulher Maravilha. Vamos lá. 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 E aí 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 Ok. Mas, primeiro, vai sugar todas as formas de vida da América do Norte. Vamos! 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 Aquela coisa vai pegar a gente novo. Vamos chegar rápido. Fez amigos lá. Vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto